Ei, galera, ai, 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 ai meu cu, peraí, Marcia, solta com a minha cara, a minha cara, o que foi? Galera, menina vacalhando o meu vídeo aqui, eu assisto fazer uma entrada triunfada no meu vídeo e ela me vacalha, galera, eu tô de pijama, eu acabei de acordar e já alguém filmar, eu acordei, tomei meu café, lavei meu rosto e vim filmar, galera, eu tô com cachorro em mão, isso é muito ruim, quem tem cachorro em mão já teve, sabe como é que esse trem é ruim, velho, isso incomoda demais, mano, isso aqui, incha, hoje não sei se tá muito enxado, vou dar pra vocês virem aqui mais ou menos, olha a diferença daqui pra cá, tá meio enxado, quem me reparou, galera, eu comecei o vídeo sem nada pra me fazer, sem nada pra me filmar, não tenho ideia pra nada, deixa eu pensar, eu tô de pijama, pera que eu vou trocar de shorts, mano, pera aí, pera aí, pera aí, meu shorts, pera aí, meu shorts, pera aí, meu shorts aqui ninho, pera aí que eu vou trocar de shorts, Pronto! Pronto! Agora ficou sussu! Mano, pra vocês terem uma noção, ó, eu tô com o braço quebrado e ontem, mas ninguém quer ficar safado, hein? Jogar bola! Marcelo, não tá bem! Legal, hein? Posso filmar? Quer aparecer aqui? Não! Então, quer vir? Vem cá! Vem cá! Vem aqui! Tá bom, vamos embora então! Ô galera, ó, fui caçar e jogar bola com o braço quebrado e com cachumba! Mano, destronquei meu dedão! Que coisa legal! Eu, tipo, não é querendo me gabar não, galera, mas tacar um pacareca também, eu acho que eu vou te chamar de luz, mas não é querendo me gabar não, galera, mas, tipo, eu dei um chapéu no menino, o menino deu um bicudo no meu pé! Eu, tipo, como? Pra quê? Se o cara não aceita dar um chapéu, desconta! O chapéu, não me dá um bicudo, mano, ele destroncou meu dedão, velho! Pô, velho, tá doendo! Agora eu tô com o braço quebrado, o dedão destroncado, ó, com o braço... Direito ou esquerdo? Alance! Alance, vem cá! Direito ou esquerdo? Chega aqui, me ajuda aqui! Esse aqui é qual? Direito ou esquerdo? Qual que é? Direito? Esse aqui é esquerdo? Esquerdo! Hã? Esse aqui é esquerdo? Tá bom, só... Falso! Legal, hein? Tá com essa buchinha aí, de jeito que ela vinha, aquela vassoura vai voar no seu cabeça! Hã? No seu cabeça! No seu cabeça! Legal! Não, 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 eu destronquei o braço... Qual que é mesmo? Esquerdo! Quebrei o braço esquerdo, destronquei o dedão do pé e tô com o cachorro no rosto! Você não aprendeu isso, não? Não, eu sou burro! Eu sou um merda, meu irmão! Mãe, não tem nada a me fazer! Eu só tenho sobre nada pra falar aqui! Eu acho que eu vou falar sobre... Tem uma coisa que eu posso falar aqui... Dormir! Quem não gosta disso? Quem não gosta de dormir, mãe? Me explica! Amor, meu Deus do céu! Amor, eu quero dormir! Eu vou dormir! Eu vou deixar fora! Não, não, boa noite! Boa noite! Eu tô filmando de dia! Ah, não! Esse flash também reflete! Vamos! Vou pegar a luz! Não sei se deu diferença, né? Mas deve ter dado! Mas, gente... Eu não tenho nada pra fazer! Mas, galera, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui mesmo! Alana! E aí? Chega aqui! Me ajuda a finalizar o vídeo? Galera, o vídeo vai ficando por aqui! Minha irmã não quis me ajudar! Não tem problema dela! Ela não quis me ajudar, mas... Até o próximo vídeo! E aí? E aí? E aí?